Então gente, uma das coisas do projeto Afine-se é o suco verde Abacaxi, couve, gengibre, água, um pouquinho de xilitol e só isso Aí eu deixo congelado, ó, pra no dia seguinte, 6 da manhã não ter que fazer Então eu fiz, eu deixo várias porções prontas já no freezer Pra não ter que fazer todas sempre toda hora Então eu deixo porções prontas pra 3, 4 dias Aí eu tiro no dia anterior Coloco no liquidificador Um pouco de água Que eu faço pra mim e pro meu marido Já que vamos ser saudáveis, vamos ser saudáveis os dois Coloco no liquidificador e pronto E aí é só servir Sem coar nem nada, tá gente, senão perde as propriedades Aí é só tomar e ficar saudável Servidos, afins Se inscreve aqui no canal e siga nossas dicas Tchau 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 Tchau